Acidente doméstico ou assassinato? Os policiais apreenderam celulares e computadores da mãe, do padrasto e também do pai do menino Henry. Eles cumprem mandados de busca e apreensão em quatro endereços diferentes ligados à professora Monique, que é a mãe do Henry, ao médico Jairo Souza, o Jairinho, que é o padrasto, vereador. A polícia também vai ao endereço do pai do garoto, o engenheiro Leniel Borel. O cerco se fecha nessa investigação. A Priscila Tovic está comigo ao vivo aqui e atualiza o noticiário para a gente. Alô, Priscila, boa tarde. Oi, Gotino, boa tarde, boa tarde a todos que nos acompanham. Duas testemunhas saíram há pouco aqui da delegacia, elas seriam vizinhas da mãe e do padrasto de Henry. Os policiais foram em quatro endereços ligados ao pai, a mãe e ao padrasto do menino, o vereador doutor Jairinho. A justiça mandou apreender celulares e computadores e determinou a quebra dos sigilos telefônicos dos envolvidos. O apartamento, Gotino, em que o menino foi encontrado desacordado no último dia 8, foi interditado até nova perícia e uma viatura vai permanecer no local por 30 dias. O laudo apontou morte por ação violenta. Até agora, mais de 10 pessoas prestaram depoimento sobre o caso e segundo o delegado, que até o final das investigações ele preferiu não dar entrevista, ele disse que os depoimentos e todas as diligências aqui no Rio de Janeiro já foram feitas hoje no período da manhã. Essas duas testemunhas que eu acabei de dizer, Gotino, elas prestaram depoimento por quase três horas e foram liberadas por volta do meio-dia, meio de meia. Essas duas testemunhas, elas seriam vizinhas do casal, tanto da mãe quanto do padrasto do menino Henry Borel, de quatro anos. Hoje, por enquanto, todas as testemunhas já foram ouvidas e a polícia continua nesse caso na semana que vem. Gotino.